Desde 6, 36, 37, 51 anos. Tínhamos 12, 13. A minha primeira grande vitória foi contra este gato. E de repente ganho de 7-1. Tu nunca me ganhaste? E chorares e bateste a questão. Lembra-se de fomos jogar o strip-cóquer? Elas, fostidas e nós todos nos feitos paros. Não, eu não quero acreditar nisso. O gato já nasceu careca. Luís, o Miguel, o André, o Filipe, o Pedro e o Pitucas são amigos há 30 anos. É para que encontros destes nunca deixem de acontecer que existe o fundo da amizade. Superboc. Leva a amizade a sério. Superboc.